O DELICIOA DELICIOA Assim você se mata Ai, esse é o trem Ai, ai, tem que ser Tchau, ué, ué Tchau, ué, ué Tchau, ué Tchau, ué Tchau, ué, ué Tchau, ué, ué Tchau, ué, ué, ué Sábado, na balada Tchau, ué A galera começou a dançar E passou a lindinha mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu? Se eu te pego, viu?